O governo de Santa Catarina está programando um leilão de imóveis para o mês que vem. É uma oportunidade e tanto, viu, para quem tem dinheiro para investir nesse momento, porque os preços ficam bem abaixo do mercado. Começa por 25 e tem até um pouco mais de 100 mil reais, então é interessante. Olha, são inúmeros terrenos que não tem escrituras e que estão sendo usados por pessoas não autorizadas. São 15 mil metros quadrados de área às margens da BR-101 em Itajaí, um terreno invadido há 25 anos por terceiros. Tem gente que utiliza para a criação de gado. Em breve, este imóvel, que hoje pertence ao governo do Estado, vai passar para o setor privado. Basta que alguém vence o leilão e arremate o local. Avaliado é mais de 2 milhões e 700 mil reais. Além desta área em Itajaí, o governo do Estado também pretende leiloar outros 28 terrenos em várias regiões de Santa Catarina. O objetivo é arrecadar pelo menos 13 milhões de reais com o leilão. Entre as áreas que estão para ser leiloadas, está um terreno de 211 mil metros quadrados, no sul da ilha de Santa Catarina, em Florianópolis. O local fica no bairro Pântano do Sul e também teve parte invadida por terceiros. Está avaliado em 3 milhões de reais. Pelo menos 13 dos 29 imóveis que serão leiloados foram total ou parcialmente ocupados irregularmente. Os lotes ficam em cidades como Lages, Tubarão, Rio do Sul, Apiúna, Pomerode, Araranguá e São José do Cedro. Todos foram incorporados ao patrimônio do Estado por meio de ações judiciais impetradas pelo Executivo contra devedores de impostos. De acordo com o gerente de imóveis da Secretaria Estadual da Administração, o dinheiro arrecadado já tem destinação definida. O edital estabelece que todos os recursos arrecadados são destinados a fundo patrimonial. E este fundo, posteriormente, por decisão política, pode ser destinado ao fundo previdenciário, ao recurso do Tesouro, mas de acordo com o edital o recurso entra no fundo patrimonial do Estado. No caso das áreas invadidas, o governo do Estado informou que a retirada dos invasores dos terrenos ficará a cargo dos proprietários que arrematarem os lotes, o que deverá ser feito por meio de ações na Justiça. O leilão está programado para acontecer no próximo dia 25 de fevereiro no Auditório da Secretaria de Administração, no Centro Administrativo. O edital completo do leilão está na internet, no endereço www.sea.sc.gov.br. O edital completo do leilão está na internet, no Centro Administrativo.